A Defesa Civil chega a ter aí quase 5 metros de profundidade. Andando um pouco mais, dá pra ter ideia que a água, inclusive, subiu a ponte. Isso tudo que o Diego tá mostrando aqui pra vocês, ó, isso aqui é poça d'água e tava muito maior ainda. Pra vocês terem ideia que a água ultrapassou, chegou até aqui, agora os moradores vão limpando, né? O pessoal da Prefeitura também, Defesa Civil, pra auxiliar o morador nesse momento. Nós conversamos com várias pessoas aqui que, inclusive, perderam muita coisa, gente. Donos de comércio que perderam freezer, perderam mantimentos, perderam tudo, tudo que tinham. Então, agora, ó, por ali, só trabalhando na limpeza pra poder tirar essa água. Segundo a Defesa Civil, aqui em Fundão, nas últimas 24 horas, choveram 243 milímetros. Isso aí é água pra mais de dois meses, o que de forma alguma era esperada pra Fundão. Inclusive, a gente tem a previsão de mais chuva, o que acaba preocupando também. A Defesa Civil tá montada nesse momento, né, com toda uma equipe, auxiliando moradores, porque além desse registro aqui da ponte, né, da água ultrapassando a ponte, tivemos registros também de queda de árvores, outros pontos que a Defesa Civil vem trabalhando pra trazer esse auxílio pro morador. Dois pontos já foram disponibilizados, né, até o momento não temos, tá? Registro de moradores desalojados, desabrigados, mas dois pontos já foram separados. Porque, como eu disse, a previsão é de mais chuva, então a Defesa Civil vai tentando se antecipar a esses possíveis problemas. Mas a situação agora é essa, Roberta. A água vai baixando, alguns moradores já vão tendo acesso, principalmente a esse ponto aqui, que liga, né, perdão, ao centro da cidade, né, parte mais central. E a gente segue daqui acompanhando toda essa situação. Volto com você. Obrigada, Ana, pelas suas informações. E olha só, gente, também por causa da chuva, a BR-101 em Linhares foi totalmente interditada. A gente vai lá pra nossa redação integrada de jornalismo com a Thalita Matiz, que vai trazer mais informações pra gente. Se o pessoal de casa for agora sentido, então, a Linhares, muita atenção, né, Thalita? Sim, Roberta, boa tarde. O que que acontece? Uma enorme cratera se abriu na pista por causa do grande volume de chuvas. E aí, por conta disso, o trecho está completamente interditado. Segundo a Eco-101, não existe a previsão de liberar a pista. E aí, Roberta, quem precisa seguir rumo ao norte do Espírito Santo, a opção é trafegar pela BR-259 em João Neiva, passando por Colatina. Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal estão na BR para orientar os motoristas. E o destaque do Folha Vitória também é sobre a chuva. Uma cratera se abriu no canteiro central da rodovia Aldíferx Barcelos, na Serra. O asfalto começou a ceder e corre o risco de cair. E aí, por conta disso, um dos sentidos está completamente interditado. E tem ainda a reportagem sobre um homem de 29 anos, que foi detido em flagrante depois de confessar que estuprou uma menina de 11 anos lá em Vila Velha. Para a polícia, esse rapaz também contou que usou doces para atrair a vítima e levá-la a uma kitnet, onde estariam outros quatro homens, Roberta. Meu Deus, que absurdo. Só de pensar em tudo que essa criança passou. Obrigada pelas suas informações, viu? E olha só, gente, ainda sobre a BR-101, uma segunda opção para quem precisa ir a Linhares é o quê? É acessar a rodovia S010, que corta os municípios de Serra, Fundão e Aracruz. A alternativa passa por Barra do Saí e também Barra do Riacho, tá? Agora, olha só, é inacreditável essa situação. Olha, presta atenção, funcionários de uma creche, eles foram liberados mais cedo para assistir o jogo do Brasil. Até então, tudo bem. Tudo bem o caramba, desculpa a expressão, se não tivessem esquecido uma criança lá na creche. Um alerta para a galera que sonha em fazer um dia um procedimento estético, muito cuidado. Olha só o que aconteceu com o cantor Naldo. É Naldo, aquele cantor, ele canta um funk meio melody assim, né? Ele resolveu fazer uma rinomodelação. Sabe o que é isso? É um procedimento que, inclusive, está super na moda, usado para modelar o nariz usando ácido hialurônico. Mas só que deu ruim. Deu ruim, ó, deu muito ruim, gente. O Naldo quase perdeu o nariz, olha aí. Deu necrose. As complicações começaram logo após o procedimento. As imagens do cantor nas redes sociais, inclusive, assustam. As narinas, a gente vê, gente, olha que dó, estão bem inchadas. O nariz está muito ferido. E o cantor disse que nunca havia sentido tanta dor. O que aconteceu? Ele foi fazer um clareamento dental. E aí o dentista sugeriu que ele também fizesse a rinomodelação. Aí ele resolveu fazer. E o resultado foi esse aí que a gente acabou de ver, né? A situação se complicou tanto que o Naldo terá que fazer, gente, 15 sessões numa câmara hiperbárica para auxiliar no tratamento e inalar oxigênio. Olha que ponto as coisas chegaram. Roda aí para a gente ver. Estava muito feio o nariz, eu não expliquei a vocês, não dei um... Vou falar aí sobre essa situação, mas tomei muito melhor. Ela não está doendo tanto, já está bem machucada, mas ainda dói um pouquinho, mas já comparada ao que era. Está bem diferente, a câmara é assim, eu entro aqui e fico por uma hora e meia aqui dentro, recebendo oxigênio e tal. Vou informando a vocês, obrigado pela energia, pela torcida aí. Vai ficar já, já está tudo certo, 10 a 0. Tá certo? Vamos embora, bom dia, muito bom de vocês. Misericórdia, me deu falta de ar só de ver esse vídeo aí dele. E esse vai ser o nosso assunto do quadro E aí, doutor? Manda para a gente então suas perguntas, vão tirar as dúvidas sobre esses procedimentos estéticos, o que pode, o que não pode, quem pode fazer aqui no nosso estúdio. Eu recebo o cirurgião plástico, doutor Ariosto Santos. É sempre uma honra recebê-lo, porque quando a gente vai falar de cirurgia plástica, ou então procedimentos estéticos, a gente cria uma grande expectativa. A gente está falando da nossa imagem, doutor. Então, quando a gente lida com uma frustração como essa, além do impacto físico que não está nada agradável, também impacta a nossa cabeça, a nossa autoestima, né doutor? Boa tarde. Boa tarde, o prazer está aqui. Obrigado pelo convite. Esse é importante ser colocado pelo seguinte, essas modas todas, nós estamos vivendo um momento muito em cima de harmonizações, desarmonizações, rearmonizações faciais, rinomodelação, e preenchimentos de várias regiões do corpo, da face. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Primeiro, o que está sendo colocado? A maioria das vezes você não sabe o que está sendo colocado. A pessoa fala um produto para você, mas você está vendo lá um vidrinho, alguma coisa assim, mas você não sabe exatamente o que é aquilo lá, não. Se a pessoa misturou algum produto a mais, então você é em primeiro lugar. Então, realmente procurar um profissional que tenha competência e capacidade de ser honesto em estar usando o produto que pode ser legalmente aplicado. Isso é uma primeira coisa importante. Então, tem que ser alguém que a gente confia, né? Com certeza. Aliás, em tudo na vida a gente tem que confiar. Mas você não pode confiar só porque ouviu falar, não. É bom você olhar, pesquisar, se informar direitinho sobre isso aí todinho. Porque hoje em dia tem muita gente que vai aqui nas redes sociais, deixa eu ver quantos seguidores tem naquele profissional. Ah, não, ele tem 500 mil seguidores. Aí é um erro. A gente pensa que isso aqui é credibilidade. Mal sabe as pessoas que às vezes até comprou aqueles seguidores, né? Exatamente. Eu já alertei isso outras vezes e outras situações. No número de seguidores não quer dizer que tem a capacidade profissional, não. Isso é irreal, completamente fantasioso. Nós acabamos de falar aqui a matéria anterior sobre internet, os perigos, e também no caso de se embelezar ou se procurar melhorar o contorno corporal, você tem que tomar muito cuidado porque existem muitas fake news em tudo isso aí todinho. Tem que tomar cuidado com as informações que vêm pela internet também. Bom, então você primeiro tem que saber confiar que vai ser uma pessoa capacitada para fazer isso. Segundo, saber se o local que está sendo feito é um lugar confiável. Não adianta procurar para fazer isso numa sala de estádio, numa casa, num apartamento, não. Isso é uma coisa que tem que ser feita para um profissional capacitado. Isso é a segunda coisa, né? Um profissional saber se está... E saber se a pessoa que está fazendo aquilo ali tem a titulação adequada. Tem a titulação, ela é o quê? Qual é a profissão dela? Pois é, porque até pouco tempo atrás, quando falava assim, ah, eu estou insatisfeita com o meu nariz, eu vou aonde? Eu vou num cirurgião plástico, claro, de referência, de confiança. Só que hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vê dentistas fazendo, a gente vê biomédicos fazendo. Não estou falando de cirurgia plástica, mas a gente vê usando formas alternativas de fazer uma correção no nariz para que a pessoa não precise. Ah, não, isso aqui hoje em dia é mais rápido, mais fácil, menos doloroso também, né? Dolorido, não fica, a recuperação é mais rápida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, doutor. Com certeza. Primeiro lugar que rir no modelação, nada mais é do que você botar um preenchador no nariz para modelar alguma região, para levantar a ponta, tirar uma imperfeição, alguma coisa. Mas é uma coisa temporária, aquilo lá você vai colocar e vai ser absorvido. Agora, quando é mal colocado ou produto inadequado, que vai afetar um vaso que vai estar nutrindo a região, pode levar a uma necrose do nariz. Ou o que é a necrose? É a morte do tecido. Em alguns casos, dependendo do posicionamento que é colocado, pode até levar a cegueira que está em um vaso que vai para os olhos. Então, tem muitos problemas que pode adivir. A chance de dar errado é grande, doutor, fazendo isso? Porque a gente mostrou várias fotos ali que me chocaram, não só do Naldo. Se você começar a pesquisar e olhar, você vai ver que tem muitas chances de acontecer. Claro que quando você mexe com uma pessoa capacitada, com um produto adequado, você tem essa chance muito menor. Então, nem sempre fazer rir no modelação é uma opção que você pode fazer. Pode fazer como um preenchimento, como uma recomposição de algumas situações. Mas não pode achar que pode fazer aquilo lá todinho como uma mágica, como ele mesmo pensou ali. Ele foi fazer um tratamento dentário, um clareamento e, de repente, foi proposto que ele fizesse uma rinomodelação. Ou seja, será que ele fez com uma pessoa que tinha capacidade, que tinha essa habilidade, o produto que foi feito, o que foi colocado? Então, não é só na rinomodelação, não. É todos os preenchimentos da face. Você botar isso no lábio. Pode ter necrose, pode preencher as maçãs do rosto, dá um preenchimento errado ou dá uma deformidade na face. E a gente pega isso muito. Quando a gente vai fazer cirurgia de face, a gente vai descolar a face e a gente acha esses produtos injetados dentro da face. Muito, mas muito cuidado mesmo com o que você está colocando na sua face. Olhe, tenha cuidado, porque isso pode gerar consequências graves. Olha só, tem aqui o comentário da Silvia Helena. Ela fala, influenciados pelas redes sociais e imagens excessivas de modelagem de corpo, de liberdade e sem controle dos procedimentos. Acontece muito, doutor, das pessoas chegarem lá, por exemplo, no seu consultório e falarem assim, ah, eu quero bumbum igual de fulano. Existe essa influência, mais uma vez a gente volta nessa tecla, né? Existe essa influência nas redes sociais, do corpo perfeito, do nariz empinadinho. Isso existe muito. E você, como cirurgião plástico, você tem que tomar muito cuidado. Quando a paciente chega no nosso consultório com fotos de nariz, de corpo, que ela desejaria ou referência de alguma coisa, você já fica com o pé atrás. Porque provavelmente essa paciente não é a melhor paciente para fazer um procedimento. Tudo que você fizer nela, mesmo que seja bem feito, vai gerar sempre insatisfação. Ela nunca vai ficar feliz. Porque ela está buscando alguma coisa fora da realidade. Então, você tem que ter equilíbrio, bom sento, orientar com essa paciente para ela não criar expectativas falsas e incorrer em erros que podem trazer muitos problemas. Agora, olhando essas fotos que a gente viu, pensando também no caso do Naldo, dá para reverter? Não, esse caso dele, aparentemente vai ter uma reversão, quer dizer, eu não peguei o caso exatamente, porque às vezes dá a necrose completa, a pessoa perde o nariz. A gente já pegou vários casos e já teve necrose de ponta, da asa nasal. E isso dá muito trabalho para reconstruir. Você tem que fazer retalhos, enxetos, vão ficar cicatriz enormes. Mas, nesses casos, às vezes você pega uma fase inicial, porque o que acontece nesses casos aí? Você injetou um produto que, por compressão, por inflamação que ele vai gerar no local, ou porque ele foi injetado dentro de um vaso, ele vai obliterar o vaso, vai impedir que o sangue circule naquela região e vai gerar uma morte daquele tecido. Quando você atua, percebendo isso aí todinho, usa anticoagulante, usa anti-inflamatório no momento correto. No caso dele, ele está falando que ele usou a câmara hiperbárica, que é um recurso que a gente usa muito para tratar determinadas feridas, para tratar de necrose. A gente usa, realmente, a câmara hiperbárica, aumenta a quantidade de oxigênio circulante no sangue. Você tem a possibilidade de nunca mais se ver, que cria sequela vários dias, ele vai ficar com crostas, às vezes vai ficar alguma áreazinha de sofrimento.